O amigo, olha esse trânsito aqui, bó Doido, hein? Aqui Tem que deixar o carro lá atrás E o jogador, ó Tamo indo a pé, bó Porque não, não, é gente demais Carro que sobe e chega, bó E o amigo Aqui sim é pressão, viu, bó Olha aqui, ó Camarotezão da Pingobet O carro veio aqui, ó Vamos ver o show, bó É um prazer, bó É muita bexiga, bó Meu irmão É ação, viu Chega, bú Chega Ah, Júlio O carro deu aqui, ó, pra te vender, viu É o amigo não, é o irmão É o amigo não, é o irmão Meu irmão, o que é isso, hein Caramba A nova contratação do Ceará Tiago Dionísio, ô, estamos por aqui Terminou o jogo Cozinhão, tá já preso Chorou papai pro mundo Mét naturally Júlio E aí Música Obrigado.